Oi gente, tudo bem com vocês? De novo no canal, desculpa por estar sumida, é, eu tô sumida mesmo Eu estou aqui no sítio, como eu tô morando aqui no sítio, né? Pra quem sabe eu vou morar no sítio agora Aí gente, ó, aqui eu tô com minha amiga, Evinha, aí a gente tá arrumando nossa casinha, que é a mesa, a cadeira E a mesa tá mais pra lá, aqui a mesa, aí aqui é meu quarto e ali é o quarto de Evinha Que ainda não está pronto Que ainda não está pronto, aqui é o quarto de Evinha Aí aqui é uma vassoura assim que varre coisas, sabe? Aqui, ó Ai gente, não dá pra ver muito bem Mas varre E eu tô impressionada com essa vassoura, sinceramente, gente, isso aí, tô impressionada E pra quem sabe eu vou morar no sítio, né? E eu vou amassando cada passo, cada coisa, o carro de mudança só vem no outro mês Então é isso, gente, tchau, tchau, beijo